Fala galera, então vamos aí, daqui continuidade galera, vamos sarrafiar ao redor e antes de fixar aqui galera, eu quero mostrar pra vocês aqui ó, eu fiz aqui os pontos galera ó, esse ponto mais alto tá, eu tô aqui com o nível ó, tô aqui com o nível tá, ponto mais alto, ponto mais baixo tá, aqui nas laterais eu fiz uns pontos mais baixos, que é pra poder essa, se cair uma água aqui aqui embaixo, pra ela escorrer pras laterais, tá certo, porque vai ficar uma bordinha aqui né, avançando pra fora da caixa, ok, então pra isso não acontecer de água entrar pra dentro, tá certo, então fica no vídeo aí que nós vamos agora fazer o processo de sarrafiar pra poder já dar o acabamento final Então é isso aí galera ó, agora aqui nós vamos Vamos vir então, tá, toda a lateral galera ó, fazendo isso daqui ó Como nós já colocamos aí o nosso, nós temos a, a nossa amestra pra seguir, que é o conduíte Olha aí como é que fica, perfeito galera Como que fica aí bacana mesmo Você pode rastar até encostar Não tem erro com essa amestra Não tem erro galera E o conduíte também não é caro, tá É barato Compensa você fazer aí Dessa forma Tchau 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 Mas antes nós vamos sarrafear a parte de cima também. Essa parte dos pontos estão niveladas. Está nivelada. Se vocês conseguirem ver, não sei se dá para ver, mas tem aqui o pontinho vermelho aqui do nível. O capricho vai destacar o nosso trabalho, está certo? Agora, galera, a gente vai puxar aqui, olha. Então, para não estender muito, vamos aí. Já para a parte, galera, de desempenho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então vai ficando aí dessa forma, galera, ó, tá, dessa massa, pra eu mostrar pra vocês como que vai ficar a parte de cima, galera. Certo? A parte de cima, nós vamos desempenar normal, tá? Ó. Sempre puxando pra dentro, ó, puxando pra dentro, galera, sempre puxando pra dentro. Três, que espetáculo que vai ficando aí a nossa base. Aqui na frente, galera, ó, simplesmente isso daqui, ó, puxou pra dentro, foi, é isso. Até aqui, galera, eu acredito que já deu pra vocês verem, tá? Ó, 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 ó. E vem aqui fazendo essa quininha aí, galera, pra você ver se ficar perfeito. Galera, segue muito aí, mãos do pedreiro, tá? Tá feito, tá feito, tá feito. Logo eu mostro aqui ela completinha pra você ver o resultado final. Tá feito, segue muito. Tchau. Tchau.